Te chamo de quê? Te chamo de quê? Você não encaixa no beat, eu passo o verso, isso é proceder E é sem limite, isso não é revanche Isso é uma revolta Você roubou meu cheque, eu vim pegar ele de volta Ah, porra! Me arrepiei, hein? Mata ele! Pô, é só os monstros, né, mano? Na moral Eita! Eita! Ô! Lá para a seca da molesta Lá ele, mané! Ah, porra! Lá para a seca do caminho Bota no emissio sozinho Esse trio eu achei tranquilinho De bater facinho Porque é fraquinho Rainha da putaria É deviozinha Enterro de quatro E com o emissio pipoquinha Lá para a seca do caminho É, porra! Tá porra, mané Caralho Esse cara rima de monstro Que canalha Não tem problema Tu manda a mesma rima Toda batalha A improvisação Quem quer apostar 10 reais Que ela vai falar Que tem rabetão A porra! Foi verdadeiro Só porque eles não vieram Cê xingou os seus parceiros Tá vendo lá que você te mata O Luiz tá perdendo Lá, lá, lá Vai começar a cantar Pagode Muito bom, véi Muito bom Ai, caralho Olha como que eu bato meu mano Rimando agora aqui nesse compasso Você tá me batendo Nesse R.A.P Cê bate na deduzinha E eu bato pra você Ooooooooh Ah, ha Uuuuh Isso que é o teu veneno Agora deu pra entender Tô contraditória na improvisação Tá cheia de açúcar na boca Só que tem veneno no coração Olha como que eu faço Cê falou de açúcar Nem eu tô batendo Os argumentos Ela retruca Você até falou de veneno Caraca E uma dojinha eu vou além Bravo Vemeno me lembra até cobra Você tem cobra Eu tenho também Ah, boa Essa parte que viralizou Só O único rock no teu trio Você contando com ovo No cu da devilzinha Ah, porra Foda, hein Caralho, essa entrada do Chaman Foi foda De novo Caralho, muito foda Você vai parar no chão Você vai parar no chão Quando eu faço A levanta de improvisação Sendo que você mandou duas Eu mando duas Essa é a improvisação Então a paz é da Virginia Se você falar da minha Maria Você vai se ver com os ilusões Você vai falar da minha Maria Você vai falar da minha Maria Mano Já era Fiz Clash Por isso eu bato e maltrato Toda vez que eu faço Sina é É que você não entende Por isso que eu faço Verso kamikaze Então vou ligar no Face E transmitir o Bob Mateu primeiro e tu já trajo Da segunda fase Tá porra Nossa Tá porra Chamou eu, né, velho Chamou eu, né Pula logo o muro Tá fugindo aqui do rig Eu vou fugir do rig Porque eu sou incrível Eu me sinto boica Isso é imbatível Tipo, espada, você, Ramela Eu saí do rig Eu dei São Silvio E daí você perde a canela Uou 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 Foda-se o time O que importa é MC Porque antes de ser vaca Eu sou o neguinho de moji Caraca Você vai morrer O que importa é essa batalha Você vai perder Minha batalha com o Johnny Tava avisando Que hoje o neguinho de moji Perde pro japonês baiano Boa, boa Foda Caralho O japonês baiano Você falou que ganhar de nós é fichinha Os três melhores do Brasil Você perdeu pra três rugão na maquininha Sua ficha ainda não caiu Uou Caralho Realmente Na porra do meu trio tem três rugão Dois melhores do Brasil E o campeão nacional No... Quem é o campeão nacional? O... O Big Mac, mano O Big Mike? Não sei Eu não tô acompanhando Não sei quem foi Ah, é o Big Mike mesmo? Caralho Não sabia que o Big Mike Tava tão grande assim, mano Você só tá gozando Títulos do pau dos outros Mas não é a sua cara Não é só a sua Que tá na televisão Realmente é do Sintonia Tá perfeito essa atuação Quando você vai virar MC Sem a maldade Você toma pancada Na Netflix Tá na Sintonia Na BDA Temporada Cancelada Nossa A porra Fatality Caralho O que é nuevo? Olha o nome dele na série, será? A porra Nossa, velho O que é 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 o que Ladrão! Ladrão! Falei de nacional, mas eu tô calmo e meu monge No quesito carreira, quem que foi chegar mais longe? Quem foi chegar mais longe? Você tá na boca ou seu ridículo? Você tem 30 anos de idade e tem a metade dos meus tintos Tá porra, Valer Todo mundo sabe que eu que represento SP Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar, avisa pro caramelo Cachorro que late muito É o que? Eu não entendi, cachorro que late muito o que? Vai parar na Rocinha? Eu não entendi o que a plateia falou não Acaba na carrocinha Acaba na carrocinha? Meu Deus do céu, cadê os bate bate caralho? Esse que é o Fatality? É rima do César Ei! Rima de que? Do César Ah, não conheço rima do César É isso! É isso! Vamos que vamos! Tá arrepiado, galera Aí ele me bateu tanto que eu não esqueço de uma linha Então vale lembrar, avisa pro caramelo Cachorro que late muito Cachorro que late muito o que? Ah, porra! É o que? Eu não entendi, cachorro que late muito o que? Vai parar na Rocinha? Eu não entendi o que a plateia falou não Acaba na carrocinha Acaba na carrocinha? Meu Deus do céu, cadê os bate bate caralho? Esse que é o Fatality? É rima do César Ei! Rima de que? Do César Ah, não conheço rima do César É isso! É isso! Vamos que vamos! Tá arrepiado, galera Ó Me sentou no escritório. Caralho. Caralho. A porra. Você vai guardar minhas rimas, minhas inteligências, meu dente e meu cito. Caralho. Amassou já. Não adianta reclamar não, arrombado. Você tá achando ruim? Faz assim, manda o pix pro jurado. Compre um jurado. Se não gostar do voto do jurado, eles estão ali, é só desafiar. Por isso agora, meu mano, isso não me convém. Mando porém, quis gargurar no meu bolso a sua postura. É uma pena que você não tem. É. Tá ligado o pusão? É um desafio jurado. É. Desafio de novo depois de ser amassado. É. Pode me olhar com essa cara de deboche. Bate você. Bate o balão. Bate o balão. Bate o dorote. Tá porra. Ave Maria. Que isso, velho. Agora eu entendi, mano. Você nunca pisou. Nunca pisou. Eu nunca piso você. Faço isso a proceder. Eu te ensino de flow. Isso é aula de R.A.P. Falta talento. Então segue o baile. Rei do drill do entretenimento. E o príncipe do freestyle. É. 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 Pensa delina. É muito engraçado. Pensa todo alto. Maluco calmo, mano. Caralho. Gravou mesmo no Tik Tok, primeiro da batalha. Bicho é doido. chamou a vó, chamou a vó de puta sacou né eu não sou invejoso mano, eu tô no mesmo corre que você, na verdade eu corro muito mais, por isso que eu mando você se fuder, eles ganharam o primeiro, e acharam que a ganha de mim, sete tiktok, e já era, caiu no meu papi galera dê galera cara cara olha como eles estão decorando pra mim, primeiro desenrolar, a bate, depois caiu no meu papi, só que esse mano aqui, é fraco sem trabalho, perdeu para o chamoel, ai caralho, ai caralho, ai caralho Agora pronto, vai ser só referência no Tik Tok. Foda, mano. Você é fraco, não tem ataque. Por isso, mano, sente esse baque. É que o meu terror é o Johnny e o seu terror é não estar no mesmo trio do que o Krauk. Nossa! Esse não é meu terror. O Krauk, o cara perdeu. E o nosso trio passou. Mas você tá suave, meu parça. E você vai pra vala. O Krauk é meu parceiro mesmo. Ai, Krauk, tem alguém no HB20 cair no porta-malas. Boa. Só porque o bichinho é pequeno. Tadinho. Vamos que vamos. HB20 fazendo história, né? Make life. Gosta de latir, mas só com rima baia. O pitbull do drill me trombou e virou um chihuahua. Eu não acho. Até porque ele que tá no meu time. Enquanto você tá falando isso, pra mim você já vira um crime. Só que você tá entendendo que seu rap é de suporte. Sululate. Enquanto o cachorro morte. Que da hora. Foda. Vê, não estamos pensando no individual. Tu não é o melhor. A nossa diferença. Pode olhar que aqui nós somos um só. Eu não quero pensamento individual. Deixa de ser vacilão. Chamam é o cérebro. Zuluzo é o músculo. Eu sou o coração. Caraca. Matou. Matou. Porque a sua foda depende do... Falou que o meu trio é de zumbi. Hoje você morre de olho fechado. Mas como Apolo já é japonês, acho que a tempo ele tá acostumado. Aaaaaah. Aaaaaah. Cadê os bate-bate? O branco e o preto unido. Cala o ridículo. O branco, o preto e o japa é que vai tirar seu título. Não vai tirar meu título. Poxa. Você sabe que agora eu te rimo, né mano? Por isso que esse é o desejo. Na rima pode ser o joelho. Você sabe que você não sustenta. Também pesando 300 quilos. Me responde. Que joelho que aguenta? Pô, cara. O joelho dele tá... Isso agora tá fundinho. Tempo aguentando. De novo só a entonação. A tática dele é essa. Vocês prestaram atenção. Aí ele foi marchando embora. É o andar do Negrela. Vendo ligar no ringue. Desfila na passarela. Eita! Mato. 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 Como que eu vou ganhar? Te respondo nessa base. Você não ouviu o que nós fez nessas duas fases. Aqui tá o futuro. Um monstro da aldeia. Não preciso de Judas. Pau no cu. Na minha ceia. Nossa! Poxa, mano. Apolo. Muito bate-bate. Muito bate-bate nessa porra. Fatality. Fatality. Laçanhação. Fatality, mano. Eu buguei. Que isso, cara? Na moral. A pressão caiu, voltou. Vamos. Se o ovo do Krauk tá dentro de alguma boca. Tô achando que é da sua. Você me interessa? Por isso, eu já disse. Vou tomar de 3 a zero. Krauk pode deixar quieto. Esse aqui eu mato e eu nem o enterro. Caraca. Ah! Esquece. 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 Ei, ei, ei. Caguejou por quê? Quem tá desnorteado é você. É verdadeiro que eu ganhei de passar na da lote, você não sou o banheiro. Caguejou por quê? É por descer no saco, fazer esse rap. Caralho! Que na frente você se pode cagar, cagar, esse é meu fonte de troço. Caralho! Caralho! Cê é louco! Amassou, moleque! Porra, mano! Me arrepiei, hein? Caraca, toma! Ah, poxa!